A barba é um símbolo de masculinidade e é uma das grandes características que distinguem homens de mulheres. Ademais, ao longo da história da humanidade, a presença da barba sempre esteve associada com a maturidade, poder, sabedoria, confiança, masculinidade, liderança e virilidade. Para a perspectiva feminina, é considerado um atrativo e um diferencial. Em termos biológicos subconsciente, comunica a capacidade de gerar descendentes saudáveis. Como você já deve ter percebido, ao mesmo tempo que tem homens cuja barba cresce rápido e fica bastante cheia, existem homens que possuem barbas que crescem de forma irregular, desigual ou desconectada, como acontece com os pelos do queixo que não se unem com os pelos da bochecha. Se você faz parte deste grupo de homens que possuem barbas irregulares, a solução tópica de minoxidil 5% pode ser útil para estimular o crescimento da sua barba. O minoxidil na barba poderá funcionar muito bem para você. O princípio ativo na concentração de 5% ativará os folículos pilosos do rosto, como das bochechas, queixo e bigode. Da mesma forma que a calvície de padrão masculino atinge os homens em razão da carga genética, a quantidade e densidade dos fios da sua barba dependerá da quantidade e densidade da barba de seus antecessores. Se o seu pai for calvo ou sua mãe tiver paz com o gene da calvície, você terá grandes chances de ter herdado os genes da calvície dele ou dela. Entretanto, existem ações como manter um estilo de vida mais saudável e consumir produtos vitamínicos, assim como utilizar a solução tópica de minoxidil 5% para alterar o crescimento e a densidade da barba. Apesar da bula não recomendar o uso em outras partes do corpo, muitas pessoas que aplicaram minoxidil na barba perceberam uma melhora no surgimento de novos fios na região e outras relataram o fechamento de falhas de pelos no rosto. O aparecimento de pelos no corpo é um efeito colateral do minoxidil quando aplicado no couro cabeludo. O rosto, por sua vez, tem uma maior quantidade de vasos sanguíneos que o couro cabeludo. Ao aplicar a loção de minoxidil 5% na barba, esta entrará mais rapidamente na corrente sanguínea, ativando assim os folículos pilosos do rosto diretamente ao invés de indiretamente, quando aplicado no couro cabeludo. Com isso, a quantidade dos fios do rosto aumentará e com o passar do tempo se tornarão mais grossos. Existe a possibilidade de surgimento de pelos na região das maçãs do rosto e na região peitoral, como efeito da aplicação da loção. Há que se atentar para o surgimento de efeitos colaterais que podem aparecer quando você aplicar o minoxidil na barba, ou seja, pele seca, queda de pressão sanguínea, inchaço na região da aplicação, arritmia cardíaca, palpitações, vertigem, etc. Outra coisa importante é o fato da loção conter álcool em sua composição. O álcool contribuirá para o ressecamento da pele do rosto, ok? Para combater o ressecamento, sugere-se a aplicação de creme hidratante após o tempo de absorção do minoxidil, que é de mais ou menos 2 horas. Não há consenso sobre como tratar a pele do rosto. Há pessoas que afirmam que fazer a barba com barbeadores de 3 lâminas, aliado à aplicação de minoxidil, ajudaria a estimular os folículos pilosos. No entanto, é gerado um estresse na pele, que é recém-barbeada em razão da lâmina de barbear, raspar sobre a pele. O ato de se barbear a aplicar o minoxidil pode contribuir para algum tipo de irritação. Por isso, o recomendado seria a pessoa ou não fizesse a barba durante o tempo de aplicação do minoxidil, ou aparasse a barba como a máquina de barbear, pois assim o estresse aplicado na região do rosto seria menos intenso. Se você precisa se barbear em razão do trabalho, por exemplo, deixe para fazê-lo após 4 horas depois de ter aplicado a loção de minoxidil 5%. Você pode sim barbear-se normalmente enquanto faz as aplicações do minoxidil na barba, desde que, claro, não se barbeie logo após a aplicação da solução e desde que não aplique o minoxidil logo após se barbear. Adicionalmente, é recomendado que se faça aplicação em dias alternados, dando assim tempo para a pele se recupere e não ocorra possíveis reações de efeitos colaterais, como irritação, vermelhidão, ressecamento e etc. A aplicação do minoxidil na barba estimulará o surgimento de pelos do tipo velos. São pelos finos, curtos e de pouca pigmentação. Eles surgem na face das mulheres e na calvície masculina. Algumas pessoas dizem que estes velos crescem após a aplicação da loção de minoxidil e tendem a engrossar com o tempo, até irem se transformando em pelos mais grossos e escuros. Existem relatos de pessoas que suspenderam a aplicação de minoxidil depois de obterem os resultados desejados e, posteriormente, não foi constatada a queda de novos fios adquiridos. Existe uma lógica nisso, pois a calvície de padrão masculina se deve à hipersensibilidade dos fios do couro cabeludo ao hormônio da testosterona. Como os fios de cabelo do rosto não passam por esse processo de hipersensibilidade, uma vez que estes tenham sido estimulados pelo minoxidil, dificilmente cairão. Sugere-se lavar o rosto com água quente antes da aplicação, pois assim os poros do rosto estarão mais abertos e a loção entrará mais facilmente. Espalhe 1 ml da loção com a ponta dos dedos e massageie a superfície do rosto que deseja obter o crescimento dos pelos. Deixe a loção agir durante 4 horas. Passando o período da absorção de 4 horas, pode-se lavar o rosto. É recomendado que não se exponha ao sol logo após a aplicação do minoxidil na barba para evitar as irritações e sugere-se também a aplicação de cremes hidratantes, pois a loção tende a ressecar a pele. É recomendada a aplicação diária do minoxidil na região de crescimento, sendo de manhã e outra à noite. É necessário também que haja um intervalo de 12 horas entre uma aplicação e outra. Se você é um jovem adulto que tem entre 18 e 25 anos de idade, pode ser que seja necessário dar tempo ao tempo. Os médicos dizem que o crescimento de um homem cessará quando atingir a idade entre 18 e 21 anos de idade. No entanto, é possível observar que há pessoas que continuam a crescer e a desenvolver mesmo após a idade de 21 anos. Ou seja, cada ser humano tem um ritmo biológico diferente e a barba, neste caso, pode levar um pouco mais de tempo para fechar o rosto plenamente. Espero que este conteúdo tenha te auxiliado a compreender um pouco melhor sobre o funcionamento do minoxidil na barba. Qualquer dúvida que você tiver ou comentário que queira deixar para nós, sinta-se à vontade. teremos imenso prazer em te responder, ok? Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!